A própria comunidade, onde todo mundo se ergue ali, mas também ajudar outras pessoas. Isso é algo interessante, tá? Eu já fui convidado pra fazer parte, antes da maçonaria, quando a gente é mais jovem, a gente tem um nome, um local que se chama Demolay, né? E aí eu fui chamado há muito tempo pra fazer parte, conhecer, só que eu não tava pronto pra ser adepto dessa comunidade tão boa e poderosa. E a maçonaria agora tá aqui, esse é um exemplo aqui em Manaus, certo? Bem interessante, essa foi fundada em 1904. E a gente, Azulê Pelo Mundo, tá aberta a algumas comunidades, né? Porque a gente busca impactar o maior número... A gente busca impactar o maior número possível de pessoas pelo mundo, tá? Então, fazer parte de algumas comunidades em que some, isso é muito positivo pra gente, tá? Então, vamos lá, conhecer um pouco mais dessa cultura fantástica aí, vem com a gente!